Alisa, Alexandre Vargas Tavares de Jesus Se desvencilhar do Isla, não conseguiu, Gerson girou bonito, falta nele Martinelli chegou mordendo e deu É encombrança do Arrasca, botou efeito, Rodrigo Caio testou Bruno Henrique, arremata pra fora Primeira chega Dá pra Isla, o passe é pra Gerson, dominou, girou, soltou Era pro Arrasca chegar antes dele Pro Flamengo, 0x0, Felipe Luiz meteu curva na bola Testou Rodrigo, Caio jogou por cima Bola pra Everton Ribeiro, tentou passar, caiu, tocou mesmo, deitado Gerson foi marcada, falta pertinho da área Diego e Everton estão falando De ter sido atingido dentro da área e o vale é acionado Pênalti Tá marcado o pênalti Autoriza o árbitro Gabigol Gol Gabigabi, Gabigabi, Gabigol É do Flamengo Nenê levantou pra área, teve desvio, segundo pau dominou Bateu cruzado, Caique perdeu Não acredito Pedalou, limpou um, limpou dois Bateu pro gol E jogou pra fora Rolou Domínio do Arrasca Marcos Felipe Spalma Gabi joga pra confusão, Bruno Henrique E tentou o arremate, Marcos Felipe chega e busca O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo Clique no vídeo que está no meio da tela para assistir os melhores momentos completo Lembrando que o vídeo só estará disponível assim que o jogo acabar Obrigado 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 Obrigado